Unboxing do notebook mais chique que eu já recebi Já começando que ele vem nessa maleta De cara ele já tem um notebook Que além de ser super lindo Vem nessa caixa super chique e moderna Junto vem também um manual Um carregador Que já é USB-C Uma capinha super bem feita E ele ainda vem com uma canetinha Dando pra desenhar à vontade